Opa! E aí, Elite Clássicos, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um sábado aqui, então. Estamos aqui com The Legend of Zelda, Oracle of Seasons. É, o Seasons de hoje, né? Hoje a gente tá jogando Seasons, a gente vai dar continuidade a dungeon, né? Que eu parei, eu não fui no vídeo anterior fazer a dungeon lá na floresta, no lago Iglas, alguma coisa assim, né? Perto. E eu precisava do poder do outono pra poder entrar na dungeon. Eu já tenho. Mas só que eu fiquei indo e voltando entre os dois jogos, passando alguns códigos, né? E só ficou faltando eu passar um código, então. Que é o código da Master Sword aqui, que eu não trouxe, né? Que na verdade eu tenho só a espada de nível 1, que é a espada comum, a espada do herói. É o que acontece. Se eu passar o código da Master Sword pra cá, a minha espada vai ser... vai se tornar uma espada de nível 2. Ela não vai se tornar a Master Sword. Então eu já tô colocando o código aqui pra vocês verem. Ela virou a espada de nível 2, a espada nobre, né? E o que acontece? No local onde fica a espada nobre, nesse Oracle of the Seasons aqui, vai estar a Master Sword no lugar. Então a gente já adianta já no caminho andado. Muito bem, então. Qual o nosso próximo objetivo? É ir pra dungeon, né? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Eu acho que sim, eu acho que eu não preciso mexer em nada, vamos lá. Eu posso ir inclusive a pé mesmo. Não tem problema. Deixa eu ver, like, like. Pra cá, é mais ou menos pra aqui, né? Olha só, tem uma árvore ali. Vamos ver o que tem dentro, um anel. Ok. Depois eu vejo o que tem dentro, o que se trata esse anel. Eu acho que era pra cá, agora eu não me recordo. Não, eu fui pro lado errado, gente. Olha só. Ele fica mais ou menos por aqui, ó, né? Não, sei lá. Aí, Glassley, eu quero ficar aqui pra cá, ó. Só que aqui tem uma barreira, eu não vou conseguir passar. É, ó, eu cometi um erro. Ok, tem problema não, vamos pegar nossas sementes. Pegar de teletransporte, vamos voltar pra vila. Rapidamente. É uma pena, tem que voltar até aqui. Agora sim, agora eu vou pegar minha semente. Ao invés de eu ir pra direita, eu vou por cima. Ah, a propósito, vamos ver o que tem dentro desse anel. Analisar ele, ver o que ele faz. Quicksand ring, nada de afundar na... Areia móvel disso, ok. Um anel novo. Eu tenho que quebrar cem plaquinhas dessas pra conseguir um outro anel. Lá em Subrosia. O anel não faz nada, ele é só um anel comemorativo, né? Tipo uma conquista. Ok, eu não sei se eu posso seguir nadando. Ah, eu posso. O lago tá congelado. Aqui, dá pra subir aqui. Tá, e aqui a gente vai colocar o outono, né? Verão. E outono. E lá vem a Maple. O que será que ela tem pra gente? Olha isso. Que curioso esse localzinho aqui. Aham. Vamos plantar aqui. Bati nela. Olha, ela derramou a anel, olha. Vamos pegar. É meu. Essa made ofegas é minha. Tudo meu, tudo meu. Ok. E ela não largou o coração dela ainda. Isso aí vai ser difícil de conseguir, porque depende do sorte. Ok. No outono, os cogumelos de pedra viram cogumelos normais. Eu posso levantar e passar. Ok. Caverna do Unicórnio. Beleza, então. Eu nem sei pra onde começar aqui. Mas eu já sei o que a gente vai ganhar nessa dungeon. Hã. Ok. E deixa eu ver. Tem uma saída por aqui, ó. Pela. Pelo centro da dungeon. Ok, né. Não do centro, né. É a entrada. Porque centro é outra coisa. Eu nem sei pra onde eu devo ir. Ah. Tá, eu vou explorar essa área aqui. Primeiro. Na dúvida, a gente vai devagarzinho aqui. A ver o que a gente pode estar fazendo. Tem uns vasos aqui. Hum, ok. Esses caras aqui eu não consigo acertar por causa da máscara deles. Acho que abriu aqui, né. Ok. Ah. Tá, se eu tivesse usando o anel do... Que eu acabei de ganhar. O Quick Sand, olha. Esse aqui seria muito mais fácil. Ah. Ok. Vou pegar isso aqui. E também vou pegar a minha série de Pegasus. Vou ver se eu consigo cortar caminho. É bem complicado. Mas eu consigo fazer isso. Ah. É a bússola. Aí, ó. Não é difícil, não. Tem tesouros aqui embaixo. Só que eu não consigo chegar lá do outro lado ainda. Tem um buraco, né. Depois eu vou ali. Tá, eu não consigo mexer nisso aqui agora. Aquela bola de metal. Então, por enquanto, nada que eu possa fazer por aqui. Então, vamos seguir por aqui. Temos alguns esqueletos. Estalfos. Devo derrotar eles? Ah. Vamos lá. Nossa. Peguei logo o espadão, né. Como diria o Owen. Ok. Ok. Vamos por aqui, eu acho. Eu não sei se eu tinha que bater ali, mas eu bati. Ah. Cheguei num lugar bom aqui, hein. Uma chave. Eu gosto da Big Goron. Eu sou. Ela é forte. Tá, eu não consigo mexer ali. Então, vamos voltar. Tá, e aqui? Tá, vamos seguir pela esquerda aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Ah, tá. Aqui, por enquanto, não há nada que eu possa fazer. Aquele objeto girando ali no... No centro da sala, eu não posso interagir com ele ainda. Eu preciso do item dessa dungeon. Die. Vamos ver. Aqui. Tá, eu tenho que mexer em alguma coisa aqui, nessa pedra, não sei. Vamos ver. Ok. Aí que é aquela bola de metal ali. Deixa ela lá. É ótimo que ela fique ali por enquanto. É sério mesmo? Que eu não posso mexer ali naqueles dois lados? Pois é. Tá, agora só falta ali, né? Ali no canto direito. Não mexe nessa alavanca. Alavanca e... Só vai. Tá, eu não consigo chegar pro outro lado ainda. Então vamos descer as escadas. Eu acho que eu vou precisar da pena. Caiu dois, ó. Um, um, dois, três. Olha o padrão. Um, um, dois, três. Ok. Tá, tem um tomão aqui. Eu tenho que fazer com que ele tente me esmagar, mas sem me esmagar de verdade. Ok. Essas pedras eu vou ter que explodir com bombas. Eu não sei se eu vou por baixo ou se eu vou por cima. Ah, não acredito. Errou. Tá, parece a cabeça do Bowser, né? Sei lá. O Bowser é meio... Muito doido das ideias. Tá. Essa sala aqui é bem interessante. Se eu mexer essa estátua, aquela outra também se mexe. Só que no lado oposto. Então se eu empurrar ela pra baixo, aquela outra sobe. O meu objetivo é colocar aquela estátua da esquerda em cima daquele botão lá. Então vamos fazer isso. Empurrar dois pra baixo. Pra direita. E um pra cima. Ok. Vai dar certinho aqui. Ó, estátua em cima do botão. Ok. Deixa eu equipar a minha super espada. Esse anel que recupera corações é muito bom. Eu quase não me vejo na necessidade de... Os itens de cura. Que bom que eu consegui ele. Nossa senhora. Sem hoops. E olha que eu nem preciso mais. Tanto dinheiro. Esses bichinhos tem muito HP, né? Tá. Vamos ver o que essa estátua tem a nos dizer. Elementos misteriosos. Lembre a ordem que você mata os cavaleiros. Lembre da... Ah! Ah, eu lembro desse puzzle. Ok. Eu vou... Então... Acordar os cavaleiros. Primeiro esse. Depois esse. Depois esse. E depois esse. Ok. Agora eu tenho que abrir os baús na ordem que eu matei os cavaleiros. Tanto faz a... A ordem inicial. Né? Que você mata os bichos. Você só tem que combinar, né? A ordem que você matou ele com os baús. Ok. Que segui a chave. Eu não acho que tem nada nesses... Não, não tem nada aqui não. Posso ir embora. Ok. Ok. Nossa. A hitbox dessa espada é tão grande que... Mesmo sem a espada ter encostado no morcego causou dano, né? Cês viram? Matou ele. Tá ok. Ah. Ok. Não tem problema. Ah. Ah, sério? Tem que refazer isso aqui. Até agora eu posso sair por aqui. Vamos pegar um pouco a espada de level 2. Vamos ver. É. Um golpe carregado dela. Deixa eu ver. Nossa, matou com o sol. Ok. Talvez ela não seja tão forte, ó. A Big God of Swords. É porque ela é mais linda, né? É por isso que dei essa impressão de que ela é mais fraca. Ok. Vamos... Vim aqui. Matar os bichinhos. O mapa. Ok. Que bom que eu vim aqui primeiro. Parece que tem alguma coisa aqui, né? Não. Tem nada não. Isso. Vai curando a minha vida. Tá aí agora. Aquela porta ali tem uma tranca. Eu já tenho as chaves. Tá, mas eu tenho que ir ali embaixo. Deixa eu ver primeiro ali embaixo. Tá. É. Só tem esses blocos aqui. Eu não consigo mexer neles, então... Tem que ir pra cima. Caramba. Ok. Vamos pegar o tesouro da dungeon, então. Aqui são as luvas magnéticas. Elas podem atrair ou repelir o metal, né? Aperte o botão novamente para reverter a polaridade. Ah, pois é. A luva é basicamente um imã. Aí você ou puxa objetos de metal ou empurra. Você pode ficar apertando aí e trocando. E com isso a gente vai poder, ó... Resolver alguns puzzles. Como essa bola é metálica, né? A gente pode... Tá mexendo com ela. Inclusive, outros objetos muito pesados que o Link não pode puxar pra ele. Ele acaba sendo atraído ao invés, né? Vai ser bem interessante. A gente pode atravessar alguns... Alguns locais com isso. Muito bem. Eu me lembro... De uma bolinha lá pra esquerda. Não sei se eu devo mexer com ela. Acho que não. Acho que eu vou ter que voltar mesmo. Espero que eu não tenha esquecido nada. Até porque essa dança é um pouquinho confusa. Vamos ver. Ah, sim. Vamos voltar aqui. E ver o que eu posso estar fazendo com esse... Com esse objeto agora. Eu sei que tem um baú pra cá. É melhor eu já abrir logo ele. Aqui. Tá vendo? Esse bloco de metal aqui... Você pode usar o Link pra meio que puxar ou empurrar ele. Já que é muito pesado. O Link não consegue puxar o bloco. É ele que se movimenta. Ok. Aí tem uma chave. Agora pra voltar, ó. Só repelir. Yes! Ok. Tem mais dois baús ali pra abrir. Ah, sim. Esses inimigos com máscaras... Máscaras de ferro você pode puxar eles com magnetismo. Com magnetismo. Ah, era essa salinha aqui que eu tava falando, né? Ok. Essa bolinha aqui. Eu já dei a volta, né? Ok. Onde era aquela sala onde tinha aquele cavaleiro que eu matei e aí apareceu uma bolinha dessas? Tem que lembrar que sala é essa. Eu acho que não é aqui. E caiu uma bolinha do dedo dessas. Ah... Agora eu não consigo lembrar. Era por aqui? Tá, deixa ele me levar pra cá agora. Agora eu consigo pegar aquele baú. Ok. Aquele objeto girando... Ele também é magnético. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai usar... Não, eu não repelir, né? Atrair. Aí ele vai girando. Aí você só troca a polaridade. Pra poder repelir o Link. Existe um... Um meio segundo aqui, ó. Que você consegue... Trocar aqui a polaridade da luz. Ok. Mas tá faltando outra caixa. Outro baúzinho ali. É esse daqui? Deixa eu... Subir direto aqui. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu acho que é aqui que eu quero vir. Deixa eu ver. Ah, sim. Exatamente. Tá aqui essa bolinha de... De ferro. Tem que colocar aqui assim, ó. Aí aquela porta abre. Ok. Se bem que eu acho que... Não sei se eu conseguiria fazer isso... De... É... É... Quando eu saísse por aquela porta trancada. Mas já pra me garantir... Eu já resolvo fazer isso aqui agora. Aí agora só falta aquele baú ali. Não sei como é que a gente vai fazer isso. Ah, não. Bem fácil. Ok. Me preocupa. Eu tô... Mais um machado. Tem um 4 já. Tá. Eu acho que aqui tem um mini boss, né? Ah, o tigre dente de sabre. Esse bichinho ele é rápido. Vou pegar minha semana de Pegasus. Tem que acertar a cauda dele. O ataque giratório ali causa o dobro de dano, né? Então vamos ver. Se eu consigo matar ele rápido, ok? Muito bem. Avançamos aqui. Tem... Esse bloquinho. Tem aquela porta trancada. Vamos ver. Eu nem sei pra onde eu tenho que ir. Tá. Vamos... Pelas partes que estão abertas primeiro, né? Não precisa de chave. Olha. Sai. Eu preciso colocar um vazo aqui. Ok. Como é que eu vou fazer isso? Sem quebrar. Ah, não? Não precisou. Ok. Eu só piso. Ok. Até porque não tem como, né? Eu colocar aqueles vazos ali sem quebrar eles. Ah, ok. Esse bichinho... Ele é novo. Ele tende a andar por aí. Você pode usar o magnetismo do Link pra atrair ou repelir esse inimigo. Ele costuma fugir um pouco também. O que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ser complicado. Aqui tem uma barreira de fogo, né? Eu vou precisar usar isso daqui ao meu favor. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Tá, eu vou deixar ela aqui mais ou menos. Ali. Que barulheiro. Vamos sair daqui. Nossa. Eu tô ficando surdo. Lembrando que esses inimigos aí são fracos contra... Bomberangue, né? Nossa. Quase não lembrei. Ok. Tá. Mas ali... Acho que ali vai me levar pra sala do chefe. Eu não tenho a... A chave do chefe ainda. Tá, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Usar essa... Bola de ferro como escudo. Né? Pra eu não ser atingido pelo... Pelo fogo. Vamos ver se eu tô indo certo. Tá. Sempre que tem esse S... Esse N... São objetos que podem ser usados com... A luva magnética. Aqui tem umas esteiras. Ó! A chave tá aqui, ó. Eu fui certinho. Beleza. Não dá pra usar nisso aqui. Tranquilo. E é isso aí. Vamos lá. Agora é só abrir aquela... Aquele outro caseado e a gente pode ir embora. Aqui faz o nosso escudo. E é isso aí. Deixa eu recarregar algumas coisinhas. Oi? Ok. Vou precisar, então, ó. Dos dois. Ok. Da pena e da luva magnética. Ok. Você pode pular, ó. E repelir. Aí o link é levado pra cima. Ok. Esses morcegos vão incomodar. Deixa eu pegar o estilingue. Ou o bumerangue. Pode ser o bumerangue também. Pega na diagonal. Ok. Vamos lá. O que? Usa aqui. Eu acho que tem um pra cá também, ó. Se aproxima. Ih, é isso aí. Ok. O chefe. Tá. Esse chefe, ele é bem interessante. Vou pegar a messiamento de Pegasus, só porque, assim... Tudo que a gente vai usar, então, é a luva magnética. Vai cair uma bola de espinho, certo? Ela é de metal. E a gente vai ter que repelir nela, ou empurrar nela. Ou puxar pra ela. A gente tem que encostar. Fazer com que essa bola de metal bata no chefe. Ó. Só se posicionar aqui. Ele fica pequenininho. Esmaga os pequenininhos. Antes que ele se recomponha. Ok. Matei. Foi até fácil, né? Tem mais uma essência aí. Concluída. GG. Ok. Ah... Estou voltando à força. Eu vi um sonho do Link dentro de uma... Vastas ruínas. Talvez uma essência esteja escondida lá. Opa. Katsune. Katsune especial. Desespero, Link. Suas batalhas são inúteis. Decai as estações. Roube os frutos... Das terras devastadas de Holodrome. Destrua a terra. Desgaste a terra. Oh. As terras apodrecem. E a chama da destruição queima. As chamas da tristeza e da destruição foram acesas. Agora só falta a chama do desespero. Nosso sacrifício vai reviver o rei do mal. E guiá-lo para a luz das três chamas. Ok. O Onox conseguiu, né... Destruir, causar dano o suficiente na... Em Holodrome para a segunda chama ser acesa. E agora só falta mais uma chama. Que é... Bom. A gente vai saber logo depois. Bom. Agora a gente pode voltar. Acho que eu vou me encontrar com a Maple aqui. Que eu já matei mais de trinta bichos. É. Depois de trinta bichos a Maple sempre aparece. Ok. Vamos ver. Lá vem ela. Ih. Tá nevando aqui. Aqui era um espaço tão aberto. Um anel. E ela vem no descovador. Ah. Ela droppou uma poção. Só que aí eu já tenho, né. Ela vai chegar primeiro do que eu... Pera aí. Ela tá no descovador. Que hilário. Tá. Vamos lá. Caraca. Ela tá muito rápida. Nem com a semente pegas eu consegui chegar primeiro. Ela pegou a poção primeiro. Não que isso importe. Porque eu já tinha mesmo. Tem que ficar esperto. Agora ela tá rápida. Ela cansou da gente roubar os itens dela. Ok. O nosso... Ela fala... Falaram de umas ruínas, né. Essas ruínas... Eu sei onde essas ruínas são. E eu vou precisar das joias. Ahn... Em formato de... X, triângulo, quadrado... É, as joias do Playstation, né. Eu já sei onde tá a última. Ela tá naquele brilhinho ali, né. Eu comprei o mapa do tesouro. Em algum momento do jogo. E esse mapa do tesouro ali revela a posição desses... Ahn... Dessas joias. Antes de eu ir pra esse local... Fechou. Ver o que esses anéis fazem. Eu consegui. Rocks Ring. Rachaduras não desabam. Se você ficar em cima... Ok. Eu já tenho. Energy Ring. Ahn... Beam, né... O raio... Substitui o ataque giratório. Você já tem. Ok. Eu prefiro ataque giratório do que... Esse laser saindo. Aí o que acontece. Se você tiver com esse anel em questão equipado... Você tem que carregar a sua espada. Aí você solta. Aí ele vai soltar o laser. Ao invés de fazer o golpe giratório. Tá, 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 tá. Vamos comprar isso aqui. Só porque eu posso. Tá aí, aí... Eu acho que ele... É... Ele... É um minigame de... Abre baús. Eu não vou participar disso. Pois bem. Vamos então pro nosso próximo objetivo. Eu posso vir por aqui, ó. Acho que é mais próximo. Eu vou ter que ir nadando até lá. Aqui é primavera. Tá, é uma... Aqui. Aquela casinha ali. Na árvore. Depois de ter derrotado essas... Essas dungeons que eu fiz todas até agora... Agora ele vai me dar a próxima joia. Eu esperei pela sua chegada. Eu vou te dar isso. A joia redonda. Não tenho mais nada pra dar a você. Ok. Ok. Beleza, então. Ele não vai te dar essa joia antes. Se você não terminar essa dungeon que eu terminei agora. Pois é. Eu já... Eu já vim aqui? Não. Eu posso fazer alguns extras aqui, ó. Anel. E esse próximo local que a gente vai, ele é bem legal. Eu ainda não abri ali, né? Eu preciso transformar isso aqui em... Inverno. E primavera pra poder pegar o coração. Cadê o Mux? Eu preciso da ajuda dele aqui. Tá. Eu consegui pular com a pena. E, ô... Semana de Pegasus. Tá, deixa eu ver. Primeiro a gente coloca no inverno. Ok. Vamos ver o que que tem naquela... Naquela... Caverninha. Eu nem lembro o que que tem lá, mas vamos ver. Vamos ver. É na primavera que a gente consegue pegar aquele coração ali, né? Vai aparecer umas correntesas, a gente vai ter que nadar por ela. Ok. Cadê minha pá? Com 100 roupas. Ah, nossa. Nem precisava, né? Nem precisava, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Eu acho que não. Ó. Vamos correndo mesmo. Não é tão longe assim. Ok. Agora sim eu posso... Trocar aqui pra... Primavera. Ok. Ah, vai ser um labirinto de correntesas. É um local bem confuso. Bem caranfuso. Vai começar por aqui, ó. Tem que vir por cima. Vem por aqui. Peguei. E ainda conclui mais um coração. Certo. Tá, eu fiquei preso aqui na... Na Redemoinho. Calma aí. É meio complicado controlar o Link aqui. Ok. Consegui sair. De alguma forma. Tá, vou pegar a minha... Gay Eucid. Vamos no... Teletransportar... Teletransportar pra cidade. Pô, tem um bloquinho ali. Eu vou explorar esses locaizinhos todinho depois. Tá, eu peguei mais um anel, né? Vamos aproveitar pra... Ver o que que tem aqui. Octoring. Se transforma num Octorock. Eu não tinha esse anel ainda. Nossa. Ok. Beleza. Eu tô começando a ficar preocupado com... O fato de eu não conseguir. Pera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, pega o Zring... O que que é isso aqui? Vai. Tipo... Acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, então. Nossa próxima empreitada por aí. Acho que eu não tenho mais nada pra fazer. Vamos ver o quão grande ficou a árvore, Mako. Pra gente poder tá finalizando esse vídeo de hoje. Ah, parece uma cena de gati aqui. Aqui é bom dar uma olhada de vez em quando. Porque a medida que a gente vai avançando no jogo, ela vai ficando maior, né? Ok. Eu posso recuperar algumas sementes aqui. Eu não sei de que, mas eu posso. E isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer no vídeo de hoje. Eu já tenho todas as joias... É... Do Playstation. E só falta a gente ir pra esse local. Pra essas ruínas. Essas ruínas é as ruínas Tarram. Vai ficar... Um pouco mais ou menos por aqui. Eu não sei se a entrada é por aqui. Templo Remen... Acho que é mais ou menos por aqui. Aqui, ó. A entrada é aqui, ó. É, a gente vai explorar toda essa área depois. Essa daqui. Beleza, então, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Mais um sábado. Mais um episódio de Oraclifices. Nos próximos sábados. Então, vamos... Tá aí, fazendo a próxima dungeon. Indo pra esse... Pra as próximas ruínas. E vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E até mais. A gente se vê. No próximo sábado. Tchau, tchau. E até mais. E aí E aí E aí